Bom dia gente, quero agradecer o convite feito aqui pelo Bola Caonji, pela organização do evento. Um evento muito bonito e a gente já teve a oportunidade de apoiar em outros anos, mas nunca tinha vindo aqui. Então, fiquei muito satisfeito, estou vendo que realmente é um momento importante para as comunidades quilombolas do Recôncavo. Também é um momento de demonstração de cultura, de arte, das manifestações que aqui ocorrem. E é um momento também de organização das comunidades, sobretudo. Então, nós nos congratulamos com os organizadores, com o pessoal que fez aqui uma justa homenagem a Ananias. De fato, é uma liderança que tem princípios e segue-os e representa muito bem vocês em tudo que faz, junto ao governo do Estado, ao governo federal. É um orgulho, de fato, vocês têm razão e a homenagem foi muito justa. E nós estamos querendo contribuir cada vez mais, da maneira que podemos, com as comunidades quilombolas. Nós estamos aqui com o nosso secretário de desenvolvimento rural, Jerônimo. A CAR é uma estrutura, é uma empresa da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E nós estamos empenhados, na medida do possível, em apoiar as ações que podemos fazer nessas comunidades. Nós estávamos agora, tinha um edital que estava aberto, acho que a maioria de vocês participaram. Foi destinado 4 milhões e 300 mil reais para receber projetos das comunidades quilombolas, projetos socioambientais. O valor total dos recursos foi de 40 milhões, mas nós fizemos o que nos competia, que era separar uma quantidade de recursos para ser destinado exclusivamente às comunidades quilombolas. Então, são projetos que ajudam na produção, ajudam no desenvolvimento das atividades socioambientais da comunidade. Nós ainda não conhecemos todas as propostas que chegaram, porque as inscrições terminaram essa semana, mas nós esperamos aprovar muitos projetos e queremos aprovar uma boa parte do que foi colocado aqui na lista, que foi apresentado aqui na discussão que vocês fizeram ontem. Se vocês souberam transformar esses pedidos em propostas para os editais, certamente boa parte de que eles vão ser contemplados. E é importante também dizer que esse edital faz parte do projeto Bahia Produtiva, que é um dos principais projetos do governo do Estado, do qual eu aqui represento, junto com o secretário Jerônimo, que tem ações voltadas para as comunidades quilombolas. Esse foi apenas o primeiro edital. Nós ainda vamos fazer outro edital em março, deve ser mais ou menos do mesmo valor. Vamos fazer mais outro em julho do ano que vem, depois sempre, a cada ano, fazendo uma quantidade de editais. Então, nós queremos, com eles, apoiar muitos e muitos projetos das comunidades quilombolas. Além disso, nós temos outras possibilidades de apoio às ações que vocês fazem aqui. Um deles é essa relação nossa com o movimento Slow Food, que a Ananias já participou e outros outros representando aqui as comunidades do Recôncavo nessa feira na Itália. Nós vamos novamente, esperamos, em 2016, em novembro, estar lá, representando novamente o produto de vocês, fazendo essa abertura de mercado para os produtos que vocês têm aqui, sobretudo o Dendê. Enfim, nós esperamos continuar contribuindo. Obrigado, se já fizemos alguma coisa, mas também reconhecemos que ainda foi muito pouco. Nós esperamos, a partir desse ano, com os investimentos do Bahia Produtiva, continuar apoiando aqui as ações de vocês nas áreas, sobretudo na área de produção e nas áreas dos projetos socioambientais. Obrigado pelo convite e bom evento para vocês durante esses dias. Obrigado, senhoras e senhores.